Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos com muita saúde e estudando bastante para o Enem. Estou aqui hoje para mais uma aula de ecologia. É o assunto mais recorrente nas nossas provas do Enem. Não esqueçam. Hoje nós vamos falar sobre poluição e aquecimento global. De uma forma bem rápida, bem ampla, ou menos ampla, vamos priorizar as questões que estão contidas lá nas apostilas de vocês. Ok? Vamos iniciar então. Primeiro vamos ao conceito. O que é a poluição ambiental? Já estou vendo ali uma fábrica liberando bastante fumaça. Bom, então isso é poluição ambiental. Ok? Existe outro tipo de poluição, mas com substâncias diferentes existe poluição. Aí a gente vê poluição atmosférica, mas existe a poluição do solo, existe a poluição da água, dentre outras, que falaremos ainda nessa aula. Bom, o conceito que nós temos é que são alterações físicas ou químicas que degradam o meio ambiente e causam prejuízos a todos os seres vivos. Há quem conceitue que poluição é provocada só pela espécie humana, mas não é não. Então, outras espécies também poluem, só que em menor degradação aos ambientes do que a espécie humana. Tá ok? Então vamos lá. O agente contaminante é chamado de poluente. Bom, nós somos o maior agente contaminante. Ele pode ser químico ou então ele pode ser genético. Ou então em forma de energia, como calor, radiação e a luz. Ok? No segundo infográfico que vocês percebem aí na apresentação, durante 140 anos fizeram uma tomada de como a Terra aqueceu. Então ela estava fria no início lá, 1800, depois 2019 ela está bem mais quente. Ok? Vamos adiante. Tipos de poluição. Primeiro nós já falamos. A que a gente mais percebe hoje é a poluição atmosférica. O que a poluição atmosférica tem como consequência ou dá como consequência para os seres humanos hoje? A principal consequência é o aquecimento global. Só não esqueça. O efeito estufa é necessário. Ele, em exagero, é o aquecimento global. Ok? Então qual é o gás principal poluente desse nosso ar? É o dióxido de carbono, o CO2 que é liberado na queima de combustíveis fósseis. E o outro é o metano. Metano é aquele gás que é liberado pela decomposição do lixo. É aquele gás liberado pelo arroto da vaca. Enfim, poluição atmosférica. Outro tipo de poluição é a poluição dos rios, dos lagos, dos nossos igarapés. É a poluição hídrica. O despejo de substâncias químicas em igarapés, em rios, isso faz com que esses poluentes causem danos aos seres vivos que estejam nessa região ou nesse local. Outro tipo de poluição, poluição do solo, aqui na nossa cidade, cidade de Rio Branco, nós, ultimamente, nem tanto, mas há uns 10 anos, nós percebemos que o lixo produzido por nós, ele estava sendo depositado num local inadequado. Não estava havendo o devido movimento desse lixo. Então, ele contaminou o solo. Ah, então, teve que ser feito todo um estudo com relatório para poder depositar esse lixo num local onde não houvesse a contaminação do solo. Ou houvesse o devido manejo para que esse contaminante não se tornasse tão drástico à natureza. Outro tipo de poluição, aí, assim, esses outros dois, eles são menos cobrados. Eles não é nem, quase que nem é falado. Mas é só para vocês saberem. Então, quais são esses outros tipos de poluição? É a poluição sonora, que a gente percebe nos centros das nossas cidades, muito barulho, a gente vai passando, alguém está oferecendo um remédio, uma roupa, qualquer coisa desse jeito, e isso é poluição sonora. E o outro tipo é a poluição visual. Nós estamos passando nas estradas, no caminho das nossas casas, e tem um monte de propagandas visuais que acabam poluindo o nosso ambiente. Ok? Tudo bem sobre os tipos de poluição? Lembrando, poluição atmosférica, poluição, quer dizer, poluição do ar, poluição da água hídrica, poluição do solo, poluição sonora e poluição visual. Vamos adiante. Aqui, ou são as fotos tiradas de ambientes onde a ação humana foi drástica, foi demais em se tratando de contaminantes. Todo tipo de plástico, de resíduo, de garrafas, lançadas as tampinhas, lançadas no ambiente, e isso aí provoca uma série de danos à natureza. Ok? Vamos adiante. O que é que ameaça a biodiversidade? Primeiro, o que é biodiversidade? Biodiversidade é a quantidade de vida que há em determinado ambiente. Então, na nossa floresta tem as nossas plantas de pequeno porte, de grande porte, médio, tem os animais, os roedores, tem os carnívoros, tem os répteis, tem os anfíbios, tem os fungos, tem as bactérias. Enfim, nós vamos ter uma série de vida em um determinado ambiente. Isso é biodiversidade. Ok? Nossa floresta amazônica é um local de muita biodiversidade. Felizmente, ainda. Ok? Podemos conservá-la assim? Sim, se tomarmos medidas individuais e globais. Ok? Mas vamos pensar na forma individual. Vamos adiante. Então, o que é que ameaça a biodiversidade? Resíduos domésticos. Vamos pensar em nós? Resíduos domésticos. Nós lançamos lixo contaminando o solo, contaminando a água, contaminando o ar. Isso é lá de casa, hein? Outro tipo de ato que nós podemos causar, falando nós, daqui do Acre, hein? Desmatamento. O desmatamento provoca aquecimento global. O desmatamento provoca a erosão do solo. Ah, mas então vamos pensar num todo. O que é que pode mais acontecer de ameaça à biodiversidade? Os resíduos industriais, liberados pelas indústrias, vão contaminar o ar, vão contaminar de forma que aumente o aquecimento global, aumente o efeito estufa. O lançamento de petróleo, de novo, contaminando o solo. A caça e a pesca predatória vai diminuir a biodiversidade. O tráfico de animais diminui a biodiversidade. As espécies exóticas não são daqui, são trazidas para cá. E essas aí nem encontram os seus predadores naturais. E daí eles aumentam e tornam-se uma ameaça à biodiversidade. Resíduos radioativos também ameaçam a biodiversidade. Também contaminam o ar. Também contaminam a água. Ok? Então, isso tudo causa impactos ambientais. A natureza vai perdendo a sua naturalidade. As teias vão sendo prejudicadas. As teias alimentares, as cadeias alimentares vão sendo prejudicadas. Ok? Tudo bem até aí? Vamos, então, para mais um infográfico. Aqui são fotos que foram coletadas entre 1997 e 2017. Pessoal, há um ciclo. Então, dependendo da translação, do movimento que a Terra está em relação ao Sol, há um congelamento e há um descongelamento das nossas calotas. E elas vão diminuindo e aumentando, consequentemente. Claro, evidente. Porém, ao longo de 20 anos de análises, aquele primeiro lá foi de 140 anos, agora nós estamos falando só de 20 anos. A alteração da temperatura da Terra foi muito grande. E isso provocou um degelo das calotas polares maior do que o de qualquer outro tempo. Tá ok? Por causa de que isso aí tem acontecido? Por conta, principalmente, do aquecimento global. Ok? Lembrem, nas aulas passadas, eu, vez ou outra, estou falando de dióxido de carbono, de metano, dos gases que provocam o efeito estufa. Efeito estufa aumentado, então, o aquecimento global. Ok? Vamos adiante. Agora, nós vamos para as nossas questões. Utilizamos, então, aquele livrinho que vocês ganharam, as apostilas, do nosso governo, da nossa secretaria. Então, lá no Aprova Enem, página 29, questão 4 de biologia, tem assim. O uso de combustíveis vegetais, que combustível vegetal é esse, professor? Bom, planta-se milho, planta-se cana e, a partir dessa cana, produz-se álcool. E esse álcool é um combustível utilizado pelos carros, pelas motos, enfim, transporte. Isso é biocombustível vegetal, ok? Tem sido incentivado pelos governos por tais fontes serem menos poluentes que os combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, aquele lá do carvão mineral, que nós tiramos aquele carbono que está lá depositado e trazemos para cá, para cima, excedendo a quantidade de dióxido de carbono nessa nossa atmosfera. Biocombustíveis produzidos a partir de biomassa vegetal podem ser considerados limpos por quê? Pelo fato de quê? De não emitirem gases do efeito estufa, emite, sim, gases do efeito estufa. Esquece a letra A. Por possuírem menor custo e demandarem menos energia em sua produção, há um maior custo do que esse que a gente está pensando aí. Então, não é que possui menor custo, maior custo. Por não apresentarem risco de contaminação do ambiente, como eventualmente ocorre com o petróleo, há riscos também. Só que o ambiente consegue se restabelecer de forma mais fácil. Letra D. Por realizarem a fixação do carbono atmosférico durante o seu desenvolvimento, esse carbono fica cíclico. Ele vai para a atmosfera e ele é reabsorvido através de dióxido de carbono. Opa, a letra D parece que está mais coerente. Letra E. Por não emitirem gases que possam afetar a integridade da camada de ozônio, emite gases que afetam, sim, a integridade da camada de ozônio. Então, a resposta correta é a letra D. Ok? Parabéns para quem acertou. Tudo certo? Estão conseguindo responder? Na hora que vocês estiverem assistindo, deem uma parada na questão, tentem responder e aí botem para rolar de novo, que aí vocês vão ver se vocês acertaram ou não. Tá? Testem vocês. Não se enganem. Vamos adiante. Próxima questão. Aprova a NEM de novo. Aquele livrinho que vocês receberam. Página 34, questão 19. O que que diz? A combustão incompleta de motores de carros e indústrias libera gases poluentes na atmosfera. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe aquele gás escuro que sai das descargas do carro? Aquele gás ali, ele é produzido a partir da quebra incompleta do petróleo. E ele é muito tóxico. Principalmente porque ele produz, ou ele libera, um composto chamado monóxido de carbono. O CO. Existe o CO2, que é o dióxido de carbono. E existe o monóxido de carbono. Tá? Esse monóxido de carbono, ele se associa à hemoglobina, que está no nosso sangue, que está nos nossos glóbulos vermelhos, que transporta o oxigênio para todo o nosso corpo, e ele nunca mais libera. Então, ele torna-se um composto estável. Isso quer dizer, se a hemoglobina não se desfizer desse monóxido de carbono, ela não vai poder transportar oxigênio e nem vai poder transportar dióxido de carbono. Oxigênio que nós inspiramos, dióxido de carbono que nós liberamos. E aí, nós vamos ficar impossibilitados de respirar. Qual a consequência disso? A intoxicação que pode levar à morte. Ok? Vamos, então, continuar na questão. Um deles tem a propriedade de se ligar de forma estável à hemoglobina. Acho que eu já respondi para vocês. Quer ver? Causando redução do transporte do oxigênio no sangue humano. Qual é esse gás? É o dióxido de carbono? Esse que a gente libera quando nós expiramos? Não, não. É o óxido nitroso? Não, esse aí de jeito nenhum. É o metano? Não, o metano é aquele lá da vaca, do boi, da cabra. É o monóxido de carbono, CO? Ó, eu acho que nós chegamos nele, né? É o ácido sulfúrico? Nós não liberamos ácido sulfúrico. Resposta correta. Qual que vocês marcaram? Espero que tenha sido a letra D. Acertaram? Foi fácil essa, hein? Eu dei a dica antes. Vamos lá. Próxima. Mais essa. Mais essa. Eu tirei essa questão aí do resolver nem não. Foi um erro na digitação. Erro meu, tá? Eu troquei aí. Aí a prova é nem ainda. Lá na página 32, questão 12. O que que diz? O oceano e os seus habitantes vão ser afetados irreversivelmente pelos impactos do aquecimento global. E pelas alterações climáticas. Ah, tá ficando fácil, professor. É nem cobra muito aquecimento global. Os cientistas dizem que o aquecimento global, através da subida da temperatura da água do mar, vai elevar os níveis da água e alterar as correntes oceânicas. Ok. Além dos efeitos mencionados, o aquecimento dos oceanos deve causar, vamos lá, redução na concentração de gás carbônico nos oceanos, provocando redução da taxa fotossintética do fitoplâncton. Fitoplâncton são as algas que realizam a fotossíntese que estão dentro do mar. Se o gás de óxido de carbono não entrar, não estiver nessa água, não há fotossíntese. Quer dizer, se não tem, reduziu a concentração dele, não há fotossíntese. Então, reduz a taxa fotossintética. Opa, eu acho que é essa aí, hein? Vamos ver, vamos ver as outras. Aumento da concentração de gás carbônico nos oceanos? Não, diminuição. O oceano, se aquecer, ele vai ficar ácido. E aí, se fica ácido, esse dióxido de carbono também não fica nesse oceano. Então, o que fala em aumento aí vocês podem tirar. Letra B, esquece. Letra C, esquece. Letra D, esquece. Letra E, redução da concentração de gás oxigênio. Nós estamos falando de dióxido de carbono. Provocando aumento na produtividade do fitoplâncto. A primeira parte está correta, mas a segunda está errada. Então, a resposta é correta, letra A. Parabéns para quem acertou. Continuem estudando. Não esqueçam, continuem. Esse aí é o referencial. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e aproveitado. Valeu. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.